Saudações amigos do YouTube! E aí, beleza com vocês? Bom, seguinte, eu cheguei a fazer um vídeo referente à quarentena, mas o áudio da GoPro não ficou legal. Nesse vídeo eu estava explicando sobre alguns cuidados que devemos ter com as nossas motos. Então, o que acontece? Na quarentena nós não estamos podendo circular. Eu peguei a minha moto e um dos cuidados que eu tive foi de dar a partida nela para que ela possa dar uma carga na bateria. E normalmente essa carga você consegue gerenciar, descobrir, fazendo um ciclo de carga. Esse ciclo normalmente você considera quando a sua ventoinha é acionada. Se sua moto é uma moto que não tem ventoinha, o tempo mais ou menos que a GSX demora é em torno de 10, 12 minutos. Então, deixa sua moto ligada aí por esse período, só para ela para realmente poder circular os fluidos no motor, poder estar dando carga, o alternador da carga na bateria. Só para vocês terem ideia, a minha GSX já está com dois anos e cinco meses comigo. E até agora está com a sua bateria original. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Então, eu sempre procuro dar uma partida nela na semana. Se você não tem como dar esta partida toda semana, procura fazer o seguinte, desconecta a bateria da moto. É uma opção aí para poder estar preservando a bateria. Outro detalhe importante, deixe os pneus calibrados. Eu já deixei o da minha calibrado. Deixa ela com o tanque cheio também. Não me recordo exatamente o motivo, mas eu sei que quando você deixa um veículo parado, é bom você deixar ele com o tanque cheio. De preferência, deixe ela com gasolina aditivada ou coloque uma gasolina premium, né? Como a Podium, a Octa Pro, a V Power Racing, né? Isso aí vai ajudar aí na preservação e na conservação da sua motocicleta. Se você tiver uma garagem coberta, coloque uma capa de tecido nela, né? Deixa a corrente lubrificada também, aproveita, já deixa lubrificada para não ter risco de ter corrosão, não ter nenhum tipo de problema, né? Então, deixe tudo lubrificado. Se tiver um WD, passe um WD nas partes móveis, como na pedaleira, próximo do amortecedor, né? Tome esse tipo de cuidado. Meu celular apitou aqui, esqueci de desligar ele. Deixa eu só colocar aqui no silencioso, para não ficar atrapalhando a nossa gravação do nosso bate-papo. Então, assim, eu estou indo direto ao ponto, tá? Para que quem não se interessar pelas demais informações do vídeo, tome pelo menos esses cuidados básicos, com a sua moto, né? Eu não sou muito de fazer vídeo filmando meu rosto, porque o canal é de motos, vai ficar olhando a minha cara, né? Ó, um careca já, né? Fiz até a barba por causa dessa situação de quarentena, para ter uma questão de higiene mesmo, né? A barba pode acumular sujeira e tudo mais, então, fiz a barba também. Então, pessoal, é assim, tomem esses cuidados básicos, né? É uma fase que vai passar o mundo inteiro, desde os primórdios da história, né? Já passamos por outras epidemias, por outros problemas. Tivemos problemas recentes, no caso do ebola. O ebola não teve tanta visibilidade, porque ficou muito lá na África, mas eu tenho certeza, se tivesse atingido um país europeu, o negócio tinha estourado mais, né? Tivesse atingido, assim, de forma mais, mais perigosa, né? Um nível de contaminação que nem o coronavírus tem. Então, pessoal, é só tomar essas precauções com a motocicleta de vocês, né? Evitem de ficar rodando, tá? Se for andar, não tem lugar para ir, né? Eu tava até pensando, nossa, vou dar uma volta, né? Porque moto, moto, quer queira ou não, ela tem a sua blindagem, né? Você não está em contato com outras pessoas quando você tá pilotando. Você está com luva, capacete, jaqueta, calça, então você tá praticamente aí todo equipado, quase blindado, né? Então, pra andar não é tão arriscado, né? Você tá andando ao ar livre, a chance de você pegar algum problema é muito pequena. O problema é onde você para, né? Se você parar no lugar que tá tendo aglomeração de pessoas, aí realmente vai ter problema, né? Então, e também não tem lugar pra ir, né? Você vai numa padaria, tá tendo controle de entrada de pessoas. Tem cidades que você chega, né? Logo na entrada da cidade, eles estão parando pra medir sua temperatura. Outros casos, a polícia rodoviária tá mandando voltar. Então, né? Não sei se tá assim na região de vocês, né? Mas pra cá tá assim. Sim, aqui no estado de São Paulo tem algumas cidades que tá funcionando assim, né? Eu sei disso porque tem amigos no grupo do WhatsApp que contaram essas situações. Eu tô respeitando, não tô saindo, tá horrível ficar em casa, eu gostaria muito de poder circular, fazer uma viagem, fazer novos vídeos aí pro canal, né? Então, a princípio, eu vou tentar fazer esses vídeos pra vocês olhando pra minha cara, né? Os meus vídeos não tem edição, só tem conteúdo. Então, vocês só vão escutar eu falando, vocês não vão ver fotinha, não vai ver outro videozinho, não vai ver abertura, não vai ver nada, né? Os meus vídeos são literalmente cruz. Eu falo na hora, eu não monto roteiro, não fico pensando em muito assunto, o negócio vai desenrolando, tá? Então, quem tiver alguma sugestão sobre assuntos que podemos abordar aqui, coloca aí nos comentários, eu faço vídeo a respeito, posso fazer vídeos comparativos, posso falar o que eu acho de alguma determinada moto, né? Por enquanto eu vou fazendo vídeos assim e vou tentar postar com alguma certa frequência, né? Eu tô trabalhando ainda normal, tô trabalhando na minha casa, eu tenho esse privilégio de poder trabalhar em casa, eu não sou dono de empresa, eu sou funcionário, mas como eu trabalho em escritório, eu tenho essa possibilidade de trabalhar remotamente, tá? Então, tomem os cuidados, deem as suas sugestões e vou ver se eu esse formato acaba atingindo vocês, né? Se vocês, se eu vou ter uma boa aceitação, se não vou, se vai ter bastante views, se não vai ter, se consigo me aproximar um pouco mais do meu público ou não, beleza? Então é isso aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer, agora vocês estão vendo aí a minha cara, de novo, já mostrei outras vezes, mas agora vocês estão vendo eu mais careca e sem barco, beleza, meus amigos? Então é isso, aquele abraço, fui!